O governador, a presença do senhor aqui é uma garantia para os agricultores não perderam os seus rebanhos. Exatamente isso. A minha presença aqui é uma garantia de que o governo age, o governo não fica com lorota, o governo não tem blá blá blá, é um governo que age. É um governo que veio para resolver as situações. É um governo que quando não pode, diz publicamente que não pode. Quando não pode, diz, olha, não é possível fazer. Por isso, isso e isso. Agora, quando pode, nem pergunta, já faz a tua solução. E nós estamos com 10 pontos de distribuição, 19 mil toneladas, serão 900 carretas grandes, como eu disse aqui anteriormente, e daqui a algumas semanas, assim que a Assembleia liberar, vou começar a segunda parte do programa, que é o proteico, que é a torta de algodão, onde vamos repassar pela metade do preço de mercado. Ou seja, é por isso que eu disse, que a população não quer saber de coisas que não têm conteúdo. De gente que acha que fazer política é ser contra, simplesmente por ser contra. A população quer saber efetivamente das coisas que estão andando. E estão andando, sim, para desespero de alguns. Estão andando. Em 18 meses, esse Estado fez coisas que esperava há 30, 40 anos. Essa é a verdade. E não é por minha causa, não. É porque as condições estão dadas. E porque tem um governo que é operoso. É um governo que efetivamente quer fazer as coisas. E essa resposta aos agricultores significa dizer que nós temos como patrimônio do Estado da Paraíba o rebanho desses pequenos produtores. Isso é fundamental. Esse não é um patrimônio somente do pequeno, do produtor, do agricultor. É um patrimônio da economia paraibana. É por isso que, quando houve o problema do leite, eu, em Brasília, junto com a Ministra, eu disse, e a Ministra disse, não, mas não vai ter problema porque nós podemos distribuir cesta básica. Eu disse, eu não quero cesta básica. Eu quero é o programa. Porque é tão importante quanto as pessoas receberem o leite para se alimentarem. É a produção dele. É o dinheiro que circula. É a cadeia produtiva. Porque em Sergipe, acabou. Foram substituir por suco de laranja, que é fabricado lá, mas um monte de gente ficou sem ter como viver. Eu disse, não, eu quero o programa do leite. E o programa do leite será reaberto, sim. Porque o processo de mudanças nós já havíamos iniciado. O problema que ocorreu não foi da nossa gestão. Todo mundo sabe disso. Mas, e nem foi culpa de A, B ou C. Não é nada disso. Não foi culpa de alguém especificamente. É porque é difícil mesmo você ter um programa desse porte sem os devidos instrumentos de controle. Coisa que nós já estávamos providenciando e que agora estamos acertando com o MDS. E que eu quero o mais rápido possível ter a oportunidade de reiniciar o programa do leite. E aí Obrigado.